Você era ainda criança Pra fazer tudo aquilo que fez Porém eu não soube perdoar Quando errou pela primeira vez É aquela menina inocente Cada escocha de casa saiu Excluída da própria família Sendo minha única filha Pelo mundo se prostituiu Seu papai chora de saudade Felicidade não tenho mais Não dei a mão a minha própria filha Não fui pra família o verdadeiro pai Lembro você saindo de casa Pra seguir o estranho caminho Foi juntar-se as outras meninas Que também não tiveram carinho De vergonha não volta pra casa Chora sua revolta sozinha Se voltar volta feito mulher Ter o lar é somente o que quer Que saudade eu sinto filha Seu papai chora de saudade Felicidade não tenho mais Não dei a mão a minha própria filha Não fui pra família o verdadeiro pai Não do que euaho pela família Não tenho mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Obrigado.